E aí, galerinha, aqui quem fala? Eu e o Camangamer, estamos aqui pra mais um vídeo aqui. Pessoal, a primeira vez que eu estou trazendo aqui no canal 5net at Friends 2, pessoal. Estou aqui com o Eduardo, fala aí, Eduardo. Nós estamos aqui pra tomar um susto. É, pessoal, vamos lá, né? Não, 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 não tinha daí não... Não amei a notinha. Duas horas por aí que começam a vir os bichos Pessoal, quem já jogou o Five Nights at Friends Já sabe como é que é, né? Olha o cara falando, mano Não, vou ter multi-calo aqui Mano, a gente vai levar um susto da porra, velho Nossa, o metal volume fica muito alto pra ele Ó, pessoal Ó, aqui já tem, olha Tá, tá Tem nada, tem nada Nossa, velho Eu assustei pelo glitter do Eduardo Tá, pega Tem três aqui, ó Ó, tá na câmera Oito e nove Grava aí, oito e nove Mano do céu, velho Por favor, não vai morrer hoje, não Que pés Vou botar até a máscara aqui, velho Mãe Meu Deus, que que é isso, velho Mano, vou dar infarto Tá todos aqui Tá bom Por enquanto, tamo tudo tranquilo Tá todos os carinhas ali Tá todo mundo quietinho no canto dele Mas cadê o Fred? O Fred Ah, o Fred tá aqui Boa, Fred Continua no teu cantinho Aqui eu não vou Nossa, que medo desse ventilador, mano Mano Pessoal do céu Eu tô infartando aqui, velho Pessoal Se aparecer um bicho na minha frente Eu não falar É porque eu morri Tá E olha o seu Que dá um gritinho É que eu caguei Olha a musiquinha do Satanás, mano Opa Que isso Tem ali, ó Quebrado, velho Mano, para, Duarte Para, Duarte Você tem medo? Imagina eu Eu sou homem Não vai sair daqui Vai ter um bicho aqui Só homem Eu sou homem Dois da manhã Quando é três da manhã Você começa a aparecer Vai ver se eu sou homem aqui então Vou ter medo disso não Eu sou gritar que eu sou viado Eu sou homem Eu tô falando Eu sou homem Masculina Eu sou homem Eu sou homem Feminino, macho Calma aí Eu tenho que coisar a musiquinha aqui Nossa, mano Eu vou dar um cagaço Nossa O azulzinho saiu dali Eduardo Mano Eduardo Três da manhã, Eduardo Três da manhã Os bichos vão começar a vir Eduardo Em nome do pai Do filho Do filho Do filho Do filho Que todo mundo Seja louvado E a Deus O bicho Saiu temido Eduardo Eduardo Vou colocar a máscara aqui Eduardo E essa máscara? A máscara? Não A máscara é que te finge Ser um five A música Tem que pegar a música Olha isso, mano Véi Não faz chorar, não Amor, eu tô peidando Aí eu vou calar Mano, eu tô morrendo de medo, velho Não, eu quero ti Não, eu tô medo de ser Não, eu tô medo de ser Não, eu tô medo de ser Fala, eu tô medo de ser Sou homem, você sabe Não tô medo de ser Sou homem masculino, macho Sou homem, eu tô falando Sou só homem Tá vendo Sou homem Sou homem Eu tô com o moço Patente alta O tal do pinto grosso Oh, bigote grosso Mano, eu vou ficar com essa máscara aqui Que essa máscara Deixa mais ou menos um Um daqueles robôs lá Na primeira noite é moleza Eu acho Na primeira noite não é passa mole Mano, isso é louco O que é que é isso? Eu tô com medo de ser Não precisa nada mais A música tem que coisar a música Quatro da manhã, Eduardo Quando é seis da manhã, não é passa Nossa, mano Velho, eu tô dando um cagaço Aqui, velho É dois Mano do céu Não, Eduardo Pode vir aqui, velho Não, não Nossa, tá rolando o Beethoven Vai, pode ir Caralho Eu não tô com medo Não se perdi Não Tá cagando ainda Não tá com medo não Nossa, mano Não tá acendendo a luz E não tem mais nenhum aqui, Eduardo Mano, para, velho Sai, Eduardo Tira, tira, tira Não, não quero morrer Tira, cara Ai, velho Já acabou o medo dele, mano E dele já acabou o medo Aham Não, não tô com medo não Vim por colocar, mano Como eles caem? Não é isso Deixa eu te ver Como ele tira aqui no outro Mano, eu vou tomar um susto Aê Passamos, Eduardo Ah, tem mó facinho, hein Mó facinho? Nem fico medo Ai Nem dá medo, isso Nem dá medo, você viu Noite não, Eduardo Primeira noite Porque lá é só treinamento, Eduardo Lá é só treinamento, Davis Ai, ai, ai Não, não quero sair da vida Do mundo Não, cai aqui, homem Ah, tá, Eduardo Vai, vai pra aí, vai Sem mole Não é homem Está morrendo de medo Aqui tá de boa, né Cucumeco não Tô com medo não Eu falei que eu sou Homem sexual Vem aqui, seu Tá pego, moleque Vai naquela cama de novo Cama do céu Cama Nossa, mano Eduardo, senhor Ainda não deu Tá de meia noite ainda Tá tudo jóia Tá tranquilo Tá favorável Tá tranquilo Não, tá favorável Tá de boa, tá de boa Eu não tô com medo Imagina, tô só cagando aqui Tô morrendo de medo, né, ô Eu não tô não Tô morrendo mesmo, por quê? Ó Sai um negocinho ali da bateria Tudo que é isso? Dizem que ficar olhando aqui A Fox vem correndo e te pega Ficar olhando ali Então eu vou olhar não Sai fora Ah, mas cai medroso Nossa Aham É, joinha Joinha, joinão Jornão Vocês todos ficam quietinhos aí Vocês não saem daí não Isso aqui não vai sair também não Então não é preciso olhar Olha a Chica O Fred E o Bonnie Quem disse que corre é a Fox, né A Fox que corre É Quem disse que corre é a Fox Tá morrendo de medo aqui, Eduardo Oh, meu Deus do céu Sempre vai estar dentro da casa Nossa, saiu Duarte, saiu, mano O que que é? Escuta, escuta Você ouviu? Você ouviu? Um Você não viu não aí, ó Saiu um aí, ó Tinha um azulzinho aqui Eu sei, tô cagando já De ler Ele não tá nem com medo Não Mano É Três, dois, dois, dois Jornão Ó Só avisando, gente Se vocês vêm pra cá Vocês vão ver Eu vou meter pra o nosso Eita É mesmo A música O que que é o Betovo? O Betovo não tá no nosso lugar, né Antes vai ficar aparecendo ali Vai sair uns bichinhos ali Só isso Que medo Dá isso Espera três da manhã ali, ó Dois da manhã ainda Espera três da manhã pra você ver Espera Opa Opa, cortou o sinal Ok Mano, esse meu primo é muito cagão, gente Mano, esse meu primo é muito cagão, gente Sério, mano Todos saíram daqui, Eduardo Todos saíram daqui Tem mais nenhum aqui não, Eduardo Não tem mais nenhum aqui não, Eduardo Não tem mais nenhum, saiu tudo Saiu tudo, Eduardo Ué, gente, o que isso foi? Eduardo, olha, atrevimento Você sabe que eu gosto muito de vocês, né? É o Beethoven, fez o medicão Ai, meu Deus O que foi? Eduardo, foi Talvez o bichinho Talvez esse bichinho Eduardo, calma aí, Eduardo Talvez esse bichinho Talvez esse bichinho Bonitinho, né? É Ficou lendo, vamos ver aqui Não Ah, não, passou muito medão Não A gente vai perder a fase? Como é que? Por quê? Nossa, o bicho tá aqui, mano A Bonnie tá na nossa porta aqui, eu acho Nossa, mano Nossa O bicho tava perto Vai, deixa eu ver Não, vamos ficar aqui com a máscara, né? Deixa eu ver Eu não vi não Gente, se eu morrer aqui Esse vídeo vai ficar por aqui É, então, pessoal Se ele vai terminando Eu tô cagada de medo A Chica, velho Mano, a Chica, mano Eu não tô com medo, não Eu não tô com medo, não Não Se ela vim correndo Aí eu correu Nossa, achei que eu não tô aqui mais aqui, não Pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui, mano No próximo episódio No próximo vídeo Ainda vai ver se nós faz mais Então é nóis Falou tchau, velho Manda um tchau, Eduardo Pra galera aí, mano Eu não quero morrer hoje, não Tô nem com medo, tá? Só isso pra avisar mesmo Tchau Tchau, galera Falou